Bom, hoje nós viemos testar a nova update desse jogo de One Punch Man. Ele atualizou e com isso trouxe algumas coisas, inclusive tipo, muito mundo novo, olha só. Quando você abre o Teleporter aqui, ao contrário de antes, que você só tinha até essa Meteor Zone, agora você tem o Sea Invasion, Sea King, Fang Zone, Megazord, Drogirra Zone, Girino Shop e Barrio Zone. Sei lá, Barrio Zone, não sei qual que é essa aqui, mas eu sei que é 1000SX. E acredito eu que ninguém também sabe o que que é, porque, mano, o cara que mais tem força aqui, ele nem chegou nesse X, ele tá no Q, tá ligado? A questão é ser quadralhão ou quintalhão, não sei. E também vem algo bem interessante, agora você pode comprar os Lucky Boost ou qualquer Boost. Custa 10 trilhões de dinheiro do jogo, que não é muito difícil de conseguir. E bom, eu também upei meus personagens, então tá na hora de a gente testar o multiplicador desses carinhas aqui e ver até onde conseguimos ir. Cara, esse jogo aqui atualizou e vou falar um bagulho pra vocês. Tá uma treta agora, viu? Mas eu descobri uma coisa nova, se liga, olha só. Quando você compra essa Game Pass aqui, de dar o soco automático e você, sei lá, tem um autoclique e tu liga, olha só como você upa, olha isso aqui. Mano, eu vou chegar no de trilhão ali, literalmente, em segundos, se liga, olha só. Mano, só fazendo isso, literalmente, você liga o autoclique e liga a Game Pass. E, mano, você upa na velocidade da luz, eu não sabia disso até então. Eu não sei se isso veio no update que teve agora, foi, tipo, proposital. Ou não sei se isso aqui vai ser arrumado ou o que que é. Porque até então eu só upava assim, tá ligado? Entendeu? Tipo, bem mais lardinho e tal. Agora, olha só. Mano, olha isso, véi. É tipo, buga até o contador ali de força, tá ligado? O contador de força, ele não aguenta upar tão rápido que você vai clicando, porque tá com a Game Pass e tá também com o autoclique. Mas, bom, hoje nosso objetivo é chegar no trilhão e ser bem claro. E também explorar alguns outros mapas. Porque, bom, lançou muito mapa novo nesse update. Inclusive, com esse update veio um index, né? Que é pra você ver os personagens, tá ligado? Olha só. Aqui é o do Jim Zone, que, bom, tem esses ali e tal. Agora tem de todo... Tem como você saber cada bonequinho que tem em cada zona, tá ligado? Junto com a sorte que é pra pegar eles. Isso é bem GG, mano. Isso é, tipo, muito, muito GG. Oxe, um meteoro? O quê? O que é isso? O que que significa? Fang Zone, eu nem posso ir lá, né? Certeza. É, eu não posso. Fang Zone, meu Deus, é sem quê? Caraca. É sem quintalhões pra chegar até lá, véi. Quintalhões, quadralhões, sei lá. Se... Calma aí. Pronto, passamos. GG. Vamos ver qual é o modificador daqui. Ah, 2048. Só que daqui também não tem nada de interessante, né? Nenhum personagem. Tipo, pra você roletar. A roleta tá no próximo? Não, nem no próximo tem roleta. Caraca, que bizarro. Caraca, a roleta tá nem no próximo, tá, mano? Eu quero tentar pegar alguma coisa daqui. Tipo, se dropar algum boneco. Vou ver qual... Vou ver, tipo, qual a raridade de dropar e vou depois tentar pegar pra ver se ele é bom. Eu acho que... Bom, aqui deve ter, né? Vamos ver o index aqui. Snake Zone. Ah, tem um, ele é 12%. É literalmente o Snake, tá ligado? É literalmente o próprio personagem que a gente tá derrotando aqui. É o da... É o da zona. Vamos ver se é esse mesmo. Logo, logo ele vai vir. Eu não sei qual o nível de raridade dele, é claro. Eu não tenho a menor noção qual o nível de raridade desse cara, velho. Menor noção mesmo, velho. Depois eu quero ver como é que tá também os top global, cara. Porque, bom, minha vontade algum dia tá no top global, tá ligado? Mas eu não tenho a menor noção de como é que tá agora o top global. Porque se a gente tá em trilhões e agora os mapas tão em quadrilhões, quintalhões, sextilhões, tá ligado? Olha só. O mapa mais forte é sextilhões, velho. É mil sextilhões. Então, bom, pra você chegar no limite agora do jogo tem que ter, tipo, pelo menos mil sextilhões, velho. Que é muuuita coisa. Tipo, muita, muita coisa. Tá quase chegando aos sextilhões já. E é muito difícil de upar, né? Tem essa. Não é um bagulho tão fácil. E eu tô aproveitando aqui pra upar meus bonecos. Tipo, olha só. Tá na 31 já. Já tá com um multiplicador de vezes 300 e pouco, velho. Eles tão com um multiplicador muito alto. Se eu quiser chegar nesse mapa aqui onde eu tô agora, vai ser bem mais rápido, tá ligado? Não vai ser tão demorado igual tava sendo antes. Cara, eu acho que eu vou tirar o... Vou tirar o auto-delete aqui, calma aí. São personagens só raros, tá ligado? Só raro ele não deve ser. Ele deve ser, tipo, alguma coisa assim. Tipo, Legendary ou Mythical. Não é possível que seja só um raro. O que dropa aqui. Ou eu posso tentar garantir também, né? Pra ver se é raro ou não. É, mas eu acho que deve ser só raro, não. Vamos ver. Tá, pronto. Tirei o raro ali, só pra ter certeza. Mas eu acho que ele deve ser só raro, não, velho. E ele é bem difícil de vir, velho. Eu tô arrebentando esse bicho aqui de soco até agora e nada. Nossa, eu já tô com 40 trilhões de dinheiro. Ô, verdade. Será que aumentou alguma coisa agora no... Na matine? Porque o jogo fez um big update, né? Foi, tipo, a segunda update do jogo. Ou terceira, algo assim. E foi um update bem grande. Então, bom. Deve ter mudado alguma coisa na... Tipo, no bagulho de fazer campeão, tá ligado? Caraca, chegar em 10 trilhões é bem complicado mesmo, velho. Com esse atual multiplicador que eu tô. Tipo, bem difícil. E aí, não vai... Nada, será? Será que nada? Caraca, será que eu realmente não vou conseguir pegar o Snake, velho? Eu tô aqui há muito tempo já, velho. Tô ganhando até os bônus de XP e tudo mais. Só que será que eu não vou conseguir pegar ele? Tá bem difícil até agora de vir, mano. E óbvio, assina o do Rank S. É legal, mas... Deixa ele um pouco de lado por enquanto. Vamos ver aqui o que a gente consegue achar. Vamos lá. Casa da evolução. Ah, não. O máximo é o Rank S. Realmente, o máximo continua sendo o Rank S. Então tá beleza. Associação de heróis. Ah, se eu quiser dar o Rank Up, eu vou ter que fazer isso agora, então. Marcha no Rank Up. Pronto. Ok. A Cap Ball de Hero. O próximo agora é com 10 trilhões. Vamos ver. Nossa senhora. Mano. Olha isso aqui, velho. É só eu ir andando. Literalmente. Eu vou andando e vou evoluindo, velho. Eu não preciso nem me preocupar muito. Pra eu pegar... Pra eu chegar, tipo, nos últimos mapas agora, vai ser bem rápido. Tipo, muito, muito bem rápido mesmo. Caraca. Ah, pelo menos o Rank Up tá valendo muito a pena, velho. O próximo é qual? Eu viro o quê? Limitless. Caraca. Massa. Da hora. É. Já estamos quase com 100 milhões só de estar andando aqui. Valeu. Isso que eu não peguei nem os multiplicadores ainda. Será que eu chego lá na última área do bilhão, tipo... Sei lá. Será que eu chego na área dos 100 bilhões? Tipo, com os já 100 bilhões? Já? Acho que sim, né? Talvez. É que eu tô demorando um pouquinho pra andar, mas... É que eu também tô olhando também as áreas, né? Eu quero ver se tem uma coisa nova. Aqui, eu acho que esse aqui é novo, não? Não, não é novo, não. Não é novo, não. Então, não alterou nada nas áreas antigas. Alterou só colocando novas áreas. As novas áreas devem ter, tipo, uns bonecos muito roubados, cara. Tipo, muito, muito, muito roubados. Muito certeza. Deve ter uns bagulhos, tipo, absurdamente muito roubados, velho. É, a gente vai chegar na área de bilhão quase com 10 bilhões já. GG. GG. Chegar no... Chegar no 1 trilhão de novo não vai ser uma tarefa difícil, então. Isso significa. A gente já tá na área do bilhão já. Aí, ó. 500 milhões. Olha lá. A próxima já é de 1 bilhão. Depois é 10 bilhões. Até eu pisar nas 10 bilhões, já tô com 10 bilhões, tá ligado? Depois é a de 100 bi. Mas o update do jogo foi bem legal, velho. Ah, verdade. Eu esqueci de ver como é que tá os caras mais fortes, né? Daqui a pouco eu volto lá. Eu tenho que antes liberar as áreas aqui. Pra ver como é que tão as áreas, né? As áreas de treino. Bom, ali será que é a roleta nova, né? Não? No do Sonic? Ou será que não? Opa. Caraca, ainda falta ainda? Ah, não. Calma aí que vai rapidinho isso aqui. Calma aí que isso aqui vai, tipo, super rapidinho, velho. Relaxa. Tá? Vai bem, bem rapidinho isso aqui. E outra. Agora tem um bagulho bem legal que eu tinha visto. Olha só. Tem como você comprar o boost por dinheiro. E não é caro, tá ligado? Olha só. Eu só vou comprar aqui, tipo, normal. Pra eu chegar mais rápido e vou mostrar pra vocês. Porque agora é ou 79 Robux ou 10 trilhões. E tipo, mano, pra quem já chegou em área lá na frente, tá ligado? Que 10 trilhões é muito fácil de alcançar. Tipo, olha só. Vou derrotar um Sonic aqui. Se liga. Ó o meu dinheiro subindo. Tá vendo? Tipo, 13 bilhões já. Entendeu? É bem fácil de conseguir pegar trilhão. Tanto que agora eu tava quase... Eu tava com trilhão, tá ligado? Devia ter comprado tudo de Game Pass antes de dar o reset, né? Eu fui meio burrinho. Recomendo pra todo mundo fazer isso quando for jogar. Antes de dar o reset e comprar. Que compensa muito mais. Tipo, muito, muito mais mesmo. É bom que você não perde tempo, tá ligado? Mas é rapidinho pra pegar também 10 trilhões, velho. É muito rápido, velho. Muito, tipo, extremamente muito rápido. É até absurdo o quão rápido que é, velho. Pra pegar, tipo, um bagulho de 10 bilhões. 10 bilhões não, 10 trilhões. É bem rapidinho, mano. Quando você vai passando por outros mundos. É que nesse aqui que a gente tá é meio ruim, né? Mas como é fixo, não tem importância. Tipo, o boost, ele não muda, tá ligado? Ele vai ser... Ele é sempre 10 trilhões. Então, qualquer um você pode comprar por 10 trilhões, mano. E compensa pra um caramba. Então, se você comprar, tipo, o de dinheiro. Multiplicar mais ainda. E depois gastar tudo comprando, sei lá, o de soco, tá ligado? Você vai upar 10 vezes mais rápido. Tipo, muito mais rápido mesmo no website Robux. Não é um jogo, tipo, que é pay to win. É só você jogar. Isso é bem legal. Bem, bem massa. Hum, bom. Calma, deixa eu dar uma olhada numa coisa agora. Eu fiquei um pouco curioso. Com essa update, eu acho que muita gente ficou, tipo, extremamente mais forte, né? O quão forte será que essas pessoas ficaram? Caraca! 9.22 SX Global Coins. De força, 264 Q. Ah, então isso significa que ninguém conseguiu ver o... Ninguém conseguiu ver o Novo Mundo, né? Vamos ver os caras que mais gastou Robux. Muito Robux. Será que eu tô aqui? Eu lembro que no momento eu tinha entrado aqui com o jogo que tinha acabado de lançar. Ah... Acho que não, né? Ah, não, tô aqui sim. Gastei 4.069 Robux. Caraca, o cara que mais gastou Robux do jogo gastou 32 mil. É muito Robux, velho. Global Gemas. Ele tem... É o que tem 23 milhões. O carinha ali agora. Esse carinha aqui de Robux também, ele gastou em gema, né, mano? Caraca. O cara que mais pegou heróis, pegou 300 e pouco. O mais tempo jogado, o cara jogou durante, sei lá, 8 dias e 22 horas. Deve ser isso, né? Eu acho que nesse ranking aqui eu nem entro aqui, porque eu não jogo esse jogo tanto tempo, não. Eu não jogo... Eu não fico, tipo, jogando ele direto. Ou será que eu entro? Não, realmente eu não tenho nem sentido eu estar aqui. Não faria nem sentido. Eu não jogo tanto esse jogo assim. Eu só entro pra farmar. Não faria muito sentido eu estar ali. Subiu, tipo, muito, muito mesmo, velho. O nível subiu pra caramba, velho. É que agora também tá mais fácil de upar, né? Que agora você pode comprar os multiplicadores. Então agora o nível vai subir cada vez mais, velho. Tipo, muitas vezes mais. Na verdade, né? Vamos entrar no servidor público? Vamos ver se a gente acha alguém, tipo, absurdamente forte. Sem contar que tá com eventos de duas vezes força. Então tá upando, tipo... Se você ativar umas Game Pass e tal, se eu tiver, tipo... Muito... Ah, os cara tá bem fraco. É. Tem muita gente fraca ainda. Mil... Nossa, muita gente fraca. Tipo, muita, muita gente fraca. Eu entrei aqui sendo de 52 bilhões. Então, bom, eu já sou mais forte aqui. Bom, vou tentar entrar em algum outro. Vamos ver. Será que a gente acha alguém, tipo, de trilhões, pelo menos? Alguma coisa assim? Alguém forte? Vamos ver. Hum, hum. Mesma pegada. É, eu entro nesse servidor também. Não sei por que eu tô entrando só nesse servidor. Ah, tá. Porque tem um amigo meu aqui no servidor. Entendi. Caraca, mas ninguém... Ninguém de trilhão, velho. Que estranho. Ó o Isaac. Isaac tem milhões. Deixa eu ver os personagens dele. Ah, ele desabritou. Que bonitinho. Esse cara tá no... No coisa... No... No normal ainda. Hiroa. É muito provável. Já que eles são fracos. É. O mais forte aqui fora eu tenho 479 milhões. Se esse cara tiver upando em alguma área, deve ser alguma aqui pra trás. Ele deve estar quase... É, ele tá lá atrás. Acabei de ver agora. Aqui, ó. Ele deve estar quase entrando na área de 500 milhões. É. Bom, a questão é... Agora ficou bem mais fácil de upar. E... Bom, tem muita área nova, cara. Isso não tem como a gente negar. Olha só o tanto de área que tem, mano. Tem muita área. Muita, muita área mesmo nova. Tipo, muito. Olha só. Barril, zone, girino, shop, zone, grogira, megazord, feng. Sea King. Sea Invasion. Meteoro. Combi, zone, snake. Bom, essa até aqui ainda tinha. A Meteoro não é algo novo. Mas a partir da Meteoro é tudo novo. De quadralhões, tá ligado? Quadralhões não. Acho que é quinta milhões, né? Não. Oxi. Não sei se é quinta milhões ou é quadralhões. Porque depois pula pra SX. É. Pode ser... Quadra. Sei lá. Opa, tem um Meteoro ali. Calma. Eu vou poder finalmente descobrir pra que serve esse Meteoro. Pera aí. Eu vou tentar bater os 100 bilhões aqui rapidinho, velho. Rapidinho de conseguir bater os 100 bilhões, velho. Caraca, um Meteoro, mano. Nunca tinha visto um. Na verdade, eu vi que caiu um. Só que era na Fang Zone. Eu não podia entrar lá. Então eu não tinha como nem ver que porcaria era. Cara, o que será que o Meteoro dá? Calma aí que a gente tá muito próximo. Pronto, peguei. GG. Pronto. Vamos ver aqui o Meteoro. Tem que quebrar ele, né? Com certeza. É. Caraca, ele tem trilhões, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu vou ativar um bagulho de dar mais soco aqui. Dar mais soco não. Dar mais dano. Mesmo sendo muito forte, eu ainda dou tipo... 114 bi só por tapa, velho. Eu preciso de dar muito mais do que isso. Tipo, muito, muito mais. Será que eu tenho algum novo pra pegar? É, não. Eu esqueci de completar as outras tarefas. Caraca, esse Meteoro será que dá o quê, velho? Pra ele ter tanta vida assim, mano? Será que vai dar um bônus? Muito dinheiro? Um herói? Eu não consigo nem imaginar o que um Meteoro deve dar, velho. Cara, já foram 100 trilhões de vida dele. Cara, eu não tenho a menor noção. Tô muito curioso. Tomara que ele dê exp também. Seria muito bom, velho. Eu não queria que ele desse tipo boost, não. Sei lá, 15 vezes... Sei lá, duas vezes mais dano durante 15 minutos, tá ligado? Eu não queria que fosse, não. Eu não queria que fosse, tipo, alguma coisa pra upar meus personagens. Mas a gente só vai descobrir isso depois que levar essa porcaria, velho. E falta muitíssimo pouco tempo. Beleza. A gente vai descobrir agora do que esse Meteoro é feito. Do que ele dropa, mano. Cara, tem que dropar algo muito bom, mano. Não é possível. Vamos lá, vai dropar agora. Foi. É sério? Poxa, foi geme e dinheiro. Cara, eu esperava algo mais bizarro. Será que dropou alguma coisa aqui também do boost? Não, foi só geme e dinheiro. Poxa, eu esperava algo mais absurdo. Esperava, tipo, algo muito mais absurdo. Tipo, 10 mil vezes mais absurdo. Caraca, que bad. Aí, falei pra vocês que pegar trilhões era fácil, pô. Olha só. Tipo, a cada um desse aqui que eu derroto já vem, tipo, 200 bilhões, tá ligado? Pegar trilhões é bem fácil. Tipo, muito fácil você pegar 10 trilhões e trocar numa Game Pass. Só basta você estar num, tipo, num nível alto, tá ligado? Igual ali o de 1 trilhão, de 10 trilhões. É difícil, é um pouco difícil. Mas, bom, depois que você pega, você consegue, tipo, poupar extremamente rápido, tipo... Por causa dos Game Pass, tá ligado? Porque você vai ter Game Pass praticamente infinita. Você vai ter tanto dinheiro que você vai comprar tudo em Game Pass antes de resetar. Que é basicamente o que eu vou fazer da próxima vez. Quando eu pegar, tipo, muito dinheiro, tá ligado? Vou comprar tudo de Game Pass até... Mano, literalmente, até eu me resetar. Aí eu me reseto e depois uso toda a Game Pass, tá ligado? É muito GG. É porque esses aqui dão pouco dinheiro, né? Então nem conta tanto. Se eles dessem mais dinheiro, seria melhor. Mas o próximo já vai começar a dar mais dinheiro, esse Snake. O Snake dá bem mais dinheiro. Imagina, então, um do 10 trilhões também que deve dar, tipo, muito mais dinheiro também. Cara, esse update ficou ótimo, eu diria. O jogo não ficou, tipo, nada pay-to-win, mano, pra um tipo de jogo desse aqui, que é, tipo, Click Simulator. Não tá nada pay-to-win, isso é bem interessante, velho. Muito, muito interessante mesmo, eu adorei.